Em 2020, o Cruzeiro contratou 23 jogadores, 56 atletas entraram em campo, né? No começo do ano, 11 meninos do Sub-20 subiram, foram utilizados porque não tinha jogadores para atuar. Mas, Thiago, você acredita que o Cruzeiro aprendeu a contratar para a Série B? O perfil de contratação vai ser diferente do que a gente viu até agora? Olha, essa é a esperança do torcedor do Cruzeiro, né, André? Porque, se repetir o que aconteceu, contratando tantos jogadores, inclusive jogadores de qualidade duvidosa, né? A gente viu no início do ano, inclusive, Adilson Batista trazendo, na época ainda, do Adilson Batista Cruzeiro, trazendo jogadores aí que ninguém conhecia, né? Dos poucos que vieram, a gente pode dizer que a gente conta nos dedos quem que vingou. Um deles, apesar da gente, como o Luciano falou, é necessário um cuidado especial no meio de campo, com jogadores que saibam trabalhar melhor a bola, mas o Felipe Machado conseguiu ser um dos poucos atletas no quesito, principalmente, bola aérea, né, de cobrança de falta, foi o garçom do Cruzeiro na temporada, mas é muito pouco. O Cruzeiro realmente falhou nessa questão de contratações. Eu acho que o Cruzeiro tinha muitos jogadores jovens, mas também tinha muitos jogadores acima de 30 e poucos anos, e faltou um pouco rechear ali pessoas que tinham mais vivência, mais nome, mas que também tem uma idade, mais ou menos, entre 23 e 28 anos. Eu acho que o Cruzeiro tem que mesclar, obviamente, mas essa mescla da última temporada foi muito mal feita. Fred, e uma pergunta, para a gente encerrar o bloco aqui. Alan Rochel, lateral esquerdo da Chapecoense, 31 anos, surgiu o interesse do América nele e do Cruzeiro. O América, quando recebeu a proposta de Salah, achou alto os valores, não quis fechar. E o Cruzeiro está praticamente acertado com o Alan Rochel. O Cruzeiro tem mais dinheiro que o América nesse momento? Você acha que a postura do Cruzeiro está correta na contratação do Alan Rochel, sendo que o América, que já está acostumado com essa situação, não quis o jogador? André, eu acho que o Cruzeiro arrisca um pouquinho trazer o Alan, porque ele é um jogador de grupo, é um jogador importante, é um jogador rodado, mas, tecnicamente, será que ele vai fazer tanta diferença assim? Ele é um jogador, na minha avaliação, especialmente nas laterais, que hoje, pelo menos em relação ao time titular, são raras posições que o Cruzeiro pode ficar um pouco tranquilo, que é o Cátedras e o Matheus Pereira, que é um garoto que tem potencial imenso para crescer mais num time um pouco mais organizado, que eu acho que é o que o Felipe Conceição vai fazer. Eu acho que o Cruzeiro deveria focar em outras possibilidades, outros jogadores, mais ou menos o que o Prata falou, jogadores não tão novos, mas também não virando ali os 30 anos. Eu acho que pode ser um investimento bom para o grupo, pelo perfil do jogador, mas, tecnicamente, o Cruzeiro precisa de algo mais. O Cruzeiro, a gente não custa lembrar aqui, o Camisa 10, a que colocou lá atrás, né? Porque o campo foi uma tragédia, foi o Regis. Então, dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de onde o Cruzeiro precisa se reforçar. O Cruzeiro trouxe jogadores nessa última temporada com muita expectativa, com uma certa rodagem de Série B que deu um errado. Arthur Kaique, o próprio Regis, vários jogadores que não funcionaram. E vai trazer um jogador, vai priorizar, entre as primeiras contratações, o jogador para duas posições que, pelo menos em relação aos titulares, estão tranquilos? Não sei. Eu tentaria ir por um outro lado, viu, André?